Ela foi embora Ela foi embora Hoje estou chorando Sabe por que é Seu estou chorando Seu estou gritando é forte mulher O homem que chora por outro Não tem valor Gosto de mulher E se ela quer Toma o meu calor Gosto de mulher E se ela quer Toma o meu calor Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Hoje estou chorando Sabe por que é Seu estou chorando Seu estou gritando é forte mulher O homem que chora por outro Não tem valor Gosto de mulher E se ela quer Toma o meu calor Gosto de mulher E se ela quer Toma o meu calor Tchau 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 Tchau